Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Quatro no quarto bolado com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Eu adoro, eu me amarro Chama a Thaisa, chama a Thaisa Faz conta de 24, faz conta de 24 Faz conta de, faz conta de, faz conta de 24 Faz conta de 24, faz conta de 24 Chama a Thalia, chama a Thalia Desce, desce, desce e me excita Desce, desce, desce e me excita Paz se manja e tralha com ela e xinga E se mete a paela e renatinha Fica de perna pro alto Fica de perna pro alto e cai abrindo o espaguete Quatro no quarto bolado com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Quatro no quarto bolado com a Carol de cabeça pra baixo Eu adoro, eu me amarro Chama a Thaisa, chama a Thaisa Faz conta de 24, faz conta de 24 Chama a Thalia, chama a Thalia Desce, desce, desce e me excita Desce, desce, desce e me excita Paz se manja e tralha com ela e xinga Quem se mete, avarela e renatinha, fica de perna pro alto, fica de perna pro alto E cai abrindo o espaguete E cai abrindo o espaguete